Bem estranho, tá sempre começando esse vídeo aqui, na minha área de trabalho, porque, bom, eu tô começando esse vídeo aqui, porque, velho, não tem como, velho, olha esse salpaper, mano, é muito bonito, velho, essas animaçãozinhas aqui, bem louca mesmo, bem, mano, bem zica mesmo, na moral, mas, bom, hoje eu vou tá mostrando todas as formas de você conseguir ganhar uma fruta, mano, e sim, e muito rápido, porque muita gente tá se perguntando, como eu tô upando rápido, como eu tô conseguindo muito dinheiro rápido, então você vai ver tudo nesse vídeo, mano, vai ter dica pra iniciantes, vai ter dica pra quem já é pro player, vai ter muita dica boa, então, assiste o vídeo até o final, deixe aquele likezão, e, bora lá, né, mano? Aê, família, cês tão vendo, né, mano, cês tão vendo aqui o meu dinheiro, eu tô com 6 milhões, no último vídeo eu gastei, eu fiquei, tipo, eu perdi 1 milhão, literalmente, porque eu dei 2 ou 3 rendas de fruit, eu não tinha upado nada no dia, porque, rapaziada, sábado e domingo é o dia aí que eu, tipo, mano, Eu não upo tanto, não faço quase nada, sabe, domingo, mano, tipo, eu fico mais deitado, entendeu? Então, é isso, eu teria, só sábado, na real, sábado tem o meu curso, né, eu, tipo, eu chego no meu curso e chego todo dolorido, tô deitado, tô lá deitado, velho, porque, basicamente, eu fico sentado o dia inteiro lá, então, é meio complicado, né, mano, mas, nada de diferente que eu faço aqui em casa, mas, beleza, vamos logo, direto assunto, que é das dicas, né, mano? E, bom, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é não ficar nessa ilha, tá, tipo, não é, tipo, necessário você não ficar nessa ilha, tá, eu tô falando pra vocês sair dela, se você estiver aqui, no momento, porque eu vou estar mostrando a primeira dica, e a primeira dica não é aqui, tá, a primeira dica é ali na frente, mano, tipo, é ali na frente, lá na cafeteria, mano, tem muita gente que sabe, tá ligado, mas a gente é nova, e, calma, relaxa, vai ter dica pra quem é pro player, tá, tipo, a gente já level máximo já, tá, pode ficar bem tranquilo, Apesar de, tipo, você já deveria conhecer a maioria, mas, continua assistindo o vídeo aí, porque vai ter alguma coisa que você não sabe, tá ligado, que é sempre bom tá aprendendo, né, mano, então, vamos vir pra cá, e, sim, eu tô com a ice ainda, eu quero trocar, mas não é nenhuma fruta boa, vou dar uma rando frute agora, por quê? Porque eu quero, tá ligado, eu quero muito, na moral, e, vamos chegar lá, rapidinho, no café, mano, aí, chegamos aqui no café, deixa eu dar uma rando frute rapidinho, antes, eu vou mostrar aqui o que tem aqui dentro, que vai ajudar vocês bastante ao pá, velho, então, ó, chegou aqui, e, deixa eu pegar aqui uma rando frute, tá, fruta da chama, não quero, desculpa, mas, não quero não, fruta da chama, mano, foi mal, mas, ó, ó, o que vocês vão fazer, vocês vão chegar aqui na cafeteria, mas, isso aqui é a dica só pra quem já tá level 700, tá, mas, eu vou ter dica também pra gente que tá level 300 e poucos pra baixo aí, tá, então, vamos vir aqui, vocês vão falar com ele, né, mano, e, basicamente, ele vai te dar uma quest, e vai te dar muito dinheiro, tipo, vai te dar uns 50 cartas, aí, muita coisa, sem contar o XP que vai dar, e, esse XP que vai dar, já vai entrar na segunda quest, mano, então, mano, basicamente, segunda quest não, é a segunda dica, né, mano, E, a segunda dica, basicamente, é essa, tá, ligado, é você pegar os baús, tá, ligado, de mapa inteiro, pra quem tá no novo mundo, é melhor, pra quem tá no velho, é bom, também, só que não é tanto, tá, ligado, do novo mundo, aqui, ó, só pra vocês verem, dá 2K, de 500, mano, tipo, dá, praticamente, o, tanto que o baú de diamante do velho mundo dá, então, velho, aqui tem muita coisa boa, Deixa você falar, ah, vou pegar um baú ou outro ali, e tal, não, mano, você vai pegar vários baús escondidos, que eu vou estar mostrando alguns, pra vocês, agora, mano, então, cadê, ó, tem um aqui, perto, tá, ligado, que, não é tão longe, e compensa muito, você pegar ele, porque, levando em conta, que, só, tu, só ganha uns 10K, tá, ligado, a média de preço, aqui, no novo mundo, das quests, mano, é só 10K, tá, ligado, então, não é muita coisa, querendo ou não, E, então, eu vou estar mostrando aqui, pra vocês, compartilhar esse dinheiro aí, rapidinho, mano, então, acho que é por aqui, né, deixa eu ver, é, por aqui mesmo, ó, só, aí, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, ó, só a gente ir lá, aqui, do outro lado, ó, eita, aí, tá difícil pular, chegando, nice, mec, vamos aqui, um ataquezão, e, nice, beleza, você vem aqui, ó, vocês vão ver que vai ter 3 baús, mano, só a gente aqui, vai ser uns 5, 6K, tá, ligado, uns 7, 8K, tá, ligado, no caso, né, mano, então, ó, um, dá 2K e 500, Outro, dá 2K e 300, e o outro, vai dar 2K e 700, juntando tudo, mano, vai dar 2.500, 2.500, vai dar 3.500, então, dá 750K, mano, então, é, mano, é muito bom, é muito bom, dá uns 700 e 600 e pouco, tá, ligado, porque, os números não vêm perfeitinhos, tá, então, pode ficar bem tranquilos, E, rapaziada, aquela quest ali, ela é muito fácil, até ali, ela é muito fácil de fazer, não precisa de nada, a única coisa que você precisa fazer, é você fazer a quest lá no coliseu, que pra isso você tem que ir lá, não, a quest coliseu é pra fazer a raça, desculpa, você vai pegar aquela quest, e você vai, basicamente, matar 50 desses NPC que estão aqui, ó, deixa eu só vir pra cá, que eu tô largando um pouquinho, mas, não tem muito problema, não, ó, fica, aqui, ó, tem outro baú aqui, ó, olha isso, mano, Eu ganho muito XP, mas, vamos logo chegar ali, ó, que, aqui na frente, esses NPC aqui, tá ligado, vocês ganham, e, mano, dá muito XP, tá ligado, sem dizer que é um bom método pra você conseguir maestria, tá ligado, porque, se liga o tanto que você ganha matando um desses, mano, você ganha 25K, mano, que é, não é bom, mas, pra vocês que estão no começo, né, são bem bons, agora, tipo, outro lugar que tem bastante baú, tá ligado, que você pode pegar, é aqui na raid, mano, Tem dois baús de ouro, e dois normal, tá ligado, e, bom, essa foi a dica dos baús, e, eu vou dar outra, tá ligado, pra, pessoal, não dizer, aí, que eu tô, né, dando dica que todo mundo já sabe, né, mano, então, a outra coisa que vocês vão fazer, rapaziada, é que, é um pouquinho óbvio, mas, devem tá falando do jeito errado, eu tenho certeza, porque tem muita gente, que é level máximo, e falou, nossa, se eu pô rápido, se eu pô rápido, se eu pô rápido, não pê assim, quando eu pê level máximo, tá ligado, tem muita gente que me falou isso, na live, e, bom, Eu vou mostrar pra vocês, o meu segredo, mano, que, tipo, não é tão, ruim, assim, bom, primeiramente, eu pego uma fruta logia, tá, eu pego uma fruta logia, porque todo mundo sabe que logia, de um jeito ou de outro, é a melhor coisa pra você fazer, quando você não tá level máximo, eu recomendo você pegar, uma logia, tá ligado, porque me ajuda a se upar bastante, ou, logia, não fala qualquer uma não, tá, fala, ou a flame, ou a light, ou a, do gelo, Ou é isso, tá ligado, ou a do, da Wumble, só que a Wumble tem que ser, tá, despertada, né, mano, então, não sei, vai depender do seu nível, né, mano, mas, então, você vai pegar uma logia, tá ligado, você vai pegar uma logia, vai entrar no site, que eu deixei aí na descrição, mano, porque, bom, basicamente, esse site, velho, ele é muito bom, porque ele tá mostrando o level de todos, os NPCs, tá ligado, ele mostra o level de todos os NPCs, de todos os mapas, tá ligado, que tem, e, ele ainda mostra, o nível, ele mostra o level dos NPCs, Eu mostra o nível, que você vai pegar uma logia com eles, mano, ou seja, você não vai levar dano, com eles, e a outra coisa que o pessoal não tá percebendo, mano, que, tipo, acaba não percebendo o que eu faço, é o que, mano, pular quest, tá ligado, por exemplo, eu, eu consigo, pegar a quest aqui, do guerreiro com chifres, mas, ok, ó, só pra vocês ter uma certeza, ó, que é 1125, mas, eu fico pegando, essa quest aqui, por quê? Porque essa coisa aqui, os NPCs são mais pertos, mano, são muito mais pertos, sem contar que eu tenho um efeito logia, ó, o guerreiro com chifres, ó, olha a distância, tá, esquece, esse aqui é mais perto, esse aqui é mais perto, mas eu não tenho logia, esse é um problema, então, eu vou começar a farmar aqui, eu não tinha visto que aqui era mais perto, Então, ó, basicamente, vai ficar farmando, onde os NPCs são pertos, e, e também, onde dá mais, por exemplo, XP, com o tempo, tá ligado, tipo assim, você tem, farmou em 30 minutos, em 30 minutos, eu pôs 5 leves, só que, o pano em 30 minutos, nessa coxa aqui, o pano em 30 minutos, aquela coxa ali, vai ser diferente, você vai pôs, sei lá, 5 leves, isso é bem diferente, você vê qual tá começando mais, independente do qual dá mais XP, tá ligado, você vê qual mais estupando, qual tá sendo mais rápido, tá ligado, e, é isso, mano, e você tem que começar a upar, quando tiver com efeito logia, mas, agora, se tu quiser upar com aqui, eu recomendo pra mais uma paramessa, véi, porque paramessa dá muito dano, só que, é bem fraquinha, tá ligado, em relação de PVP, assim, com, com mob, tá ligado, porque eles te acertam, isso é um problema, esse aqui, por exemplo, ele te cumba, se ele te pegar, ele te cumba, mano, ele te cumba, não é pouco, é muito, tá ligado, Mas, são essas as minhas dicas, rapaziada, mas, são essas as minhas dicas, rapaziada, e, espero realmente, vocês tenham gostado, né, mano, então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, e, até a próxima, mano, eu tô postando dois vídeos por dia, agora, umas meio-dia, e umas quatro, então, passa no canal esses horários aí, que vai ter vídeo novo, mano, então, valeu, falou, e fui!